Olá, meu nome é Henrique, eu vou no canal do Atrasco, e hoje nós vamos ver a campanha de vocês na parte 2 aqui, mas assim, faz certinho, para o Atrasco, e para o Atrasco, vamos lá. Próxima estação, Next Station, Portuguesa Tietê, acesso ao terminal rodoviário, access to the bus terminal, desembarque pelo lado direito. Na velocidade mais máxima, que eu conseguisse, para que a nué Birthday... e de velocidade... Pronto Tudo bem, agora a gente vai entrar Para a luna Pronto Próxima estação Next Station Armênia Desembarque pelo lado direito Resposta pequena O metrô não é permitido pedir esmolas Nem praticar comércio ambulante Nos trens e nas estações Para, só a gente vai ler a 1 e 3 Só que eu posso A gente vai ler a 1 e 3 Deixa eu permitir A gente vai ler a 2 mais A gente vai ler a 2 mais A gente vai ler a 3 mais A gente vai ler a 3 mais E a 1 e 3 mais E a 1 e 3 mais Provei 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 E a 1 e 3 mais A gente vai ler a 3 mais A gente vai ler a 3 mais E a 1 e 3 mais O que eu posso Eu converso Vamos lá. Vamos lá. Próxima estação, Next Station, Luz. Acesso à linha 4 amarela e a CPTM. Access to Line 4 Yellow Entrain Service. Desembarque pelo lado direito. Eu não sou bem em cima da hora. Eu não sou pra baraquinha. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Invite acidentes. Se você voltar no vídeo, inscreva-se. Até a próxima.